O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se, Galerinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E é esse aqui, né? É. Tá. Para! Para! Como é que para? Como é que para? Aqui tem que ficar um pelejo. Uma revolta tão grande. Um diabo do calor. Essa porra ainda cai. Cai não, porra. Caralho. Explotou e juliada, aliado. Essa porra. Todo mundo dorme. Eu sou que não é uma escrava. A água do bar. Você apanha aqui com a água do bar. A água da roupa que estou na praia. E aí, tá bom essa coxinha, moça? Mandeira. Ah, tu gosta, não é ladrão. Não, tá aqui do D&T, mano. Olha a belinosa do cara, velho. A rodovia. Socada de mercadoria. Lotada. E aí, tá onde? Que é placa, tá onde? Onde é esse maluco aí? Santo Antônio na plantinha. Olha só, né? Nossa, velho. Nossa, velho. Que loucura. Tutorial. Como realizar uma defesa de mestre. Acompanhe o vídeo. Observe o que é da seleção brasileira. Estar ali. Como não quer nada. Sempre atento, observando a jogada. Quando você menos espera. Acontece algo inacreditável. Vai, Cocu, pra cobrança. Ele, Itafarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Itafarel. Você tá doida? Aguenta o coco gelado. Eu tô fazendo nada. Pai, esse coco tava no lixo. Cala a boca, miseira. Eu tô fazendo nada. Um chopinho. Aí, tomando um golinho. É só ir ali. Puxar, ó. E fechou. Tem o pingador aqui, ó. Agora vamos ver o esqueminha? Como é que funciona? Abre aí, ó. É só puxar a varetinha. Puxa aí, ó. Ficou bom? Ó, pegou o raparimoto, né? Nossa senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida. Do meu destino. Ó, eu cheguei na casa da mulher. Esqueci o nome dela. Tem que chamar de qualquer nome mesmo. Aqui, irmã. Agora tem que chamar outro. É, mas você? É, mas você? Ai, irmã, eu não sei o nome da mulher. É, mas você? É, mas você? Nossa. Uhul! Como você troca a lâmpada aí na tua casa? Olha só como que é muito fácil trocar a lâmpada. Sem escada, cadeira e outras coisas que podem causar acidente aí, ó. Cortei o cano no meio, né, cerca de 20 centímetros, amarrei uma linha de nylon e coloquei uma borracha aqui dentro. Antes de eu botar a borracha, amarrei a linha de nylon. Não pode amarrar a linha de nylon por cima da borracha, tá? Porque senão vai escorregar. E aqui embaixo eu fiz um cortezinho pra amarrar a linha de nylon. E olha só como que é muito fácil, ó. Encaixou aqui a lâmpada, ó. Pode ser essa lâmpada redondinha, pode ser aquelas outras também que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ó, colocou aqui, ó. Rostou muito fácil, né? Olha só. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. E não esquece de seguir o canal Top SC que sempre tem no... Vai, mané, vai, mané, mané. Mostra aí, mostra aí, mané, vai. Mas os dois caras vão pegar, pô. Não, 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 você cachorrada, que ele disseram que você não pega, não. Até um cabra no Mato Grosso disse que era mentira. Tá no meio, senhor Zé? Pá, tá no meio. O cabra disse que era mentira e eu quero mostrar ele. Isso vai pro meu... Vou botar no YouTube. Olha, tá vendo? Isso aqui é meu... Eu chamo ele de meu pé de juazeiro. Onde ele vai, ele tá levando tudo. Você tá vendo aí, ué? Pra não dizer que é mentira. Isso é um congelador, ué. Vai estar aqui em cima do carro, ué. Não é a gente mesmo, não. Ele só causou um pum ali, mas... Garilho, limpa na rua. Que capacete, viu? Isso quer um serviço eficiente. Olá galera, chegou 2019 e tomara que seja um ano abençoado. Por Deus, nós temos uma galera hoje aqui nos salves. Vamos começar hoje com um abraço ao locutor Elvi Salomão e sua esposa Sueli lá em Cuiabá. Mato Grosso, abraço. Cuiabá, alô também é Marcelo de Estiva. Jairi e São Paulo, abraço. Calum Anderson, alô André Pena de Belo Horizonte. Minas Gerais, alô Silvestre, Eustáquio. E a galera do Sítio Alegre no Ceará, abraço. Janaraújo, abraço. Helena, Silva, alô Guilherme do Rio de Janeiro, alô Digão de Pacajus no Ceará. E abraço. Luiz, Ana, Carolina e seu irmão Caio. Tchau gente, abraço. Tchau.